Se a presidenta me permitir, eu passaria a palavra agora. Falo então, passo a palavra, o nosso querido Geraldo Igreja. Geraldo Igreja, secretário de Geraldo América Latina da UTI, União Internacional dos Trabalhadores da Alimentação, e já estive com ele em diversos encontros. Exato o caminho a respeito da vida passada. Obrigado, senador, senadora. Regina Souza. Regina Souza, é um prazer estar aqui de novo. Não é a primeira vez que a União Internacional dos Trabalhadores da Alimentação, da Agricultura e do Turismo, a UIT, uma organização que representa a 420 organizações de 120 países, encontra-se aqui no Brasil, encontra-se aqui na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Com o senador Paim, são muitos anos de luta, de experiência. é um caminhar de muitas décadas. E eu quero dizer que faz duas semanas, em Montevideo, foi lançado um livro sobre o gran côndor, que era a coordenação das ditaduras militares do Cono Sul. E aí se falou do senador Paulo Paim, e um comum amigo e companheiro, Jair Cristo, da UIT participou aqui, como o Moacir bem colocou, em audiências contra esse modelo trabalhista da Bacdona. O senador Paim trabalhou muito para a construção da norma regulamentadora NR36, que regulamentam o trabalho nos frigoríficos neste país. Então, querida senadora, querido senador, sindicalista deste país, A UIT está aqui para dizer a vocês que não estão sozinhos nesta vida. A UIT e as suas organizações filiadas, a Contrato, a Contac, a Contag, a CNTA estão aqui lutando contra este processo que não é de reformas, é de um processo que vai desmontar tudo. Tanta história, tanta vida, tantas pessoas, homens e mulheres, que lutaram neste país, conjuntamente com outros homens e outras mulheres de outros países, por um mundo melhor, por um mundo com dignidade, por um mundo com democracia. Não sabemos que o que vai acontecer aqui vai se refletir num mundo inteiro e que nós estamos atentos e nós temos que lutar com todas as nossas forças. O movimento sindical tem que entender também que é um momento de abrir as suas portas para ser um trabalho mais arranjante com a sociedade toda para defender a democracia deste país. Nós estamos perto de entrar, se não, em uma ditadura global onde o capital financiero, o agronegócio, as companhias transnacionais vão dominar tudo até as nossas vidas. Mas a UIT está aqui e o movimento internacional está aqui e nós estamos e ficamos às suas ordens para fazer tudo o que seja necessário para defender os direitos, a história e a capacidade de luta deste povo maravilhoso do Brasil. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem.